Alex, por que a Vivo, através do B2B, quer se transformar em uma empresa de tecnologia e não ser apenas uma grande operadora de telecomunicações, que ela já é? Ana, a Vivo tem um propósito que é digitalizar para aproximar. Digitalizar para aproximar as pessoas às pessoas, as pessoas aos negócios, os negócios aos negócios. E para poder transformar isso em nosso propósito, materializar nosso propósito, a gente vai muito além da conectividade, a gente vem transformando a Vivo num grande hub de serviços digitais. Em B2B, essa é uma jornada que nós começamos há quase seis anos atrás, onde nós passamos a criar e posicionar a Vivo como uma grande integradora de tecnologia. E para poder transformar isso em realidade, nós trouxemos para o Brasil três operações da nossa empresa que chama Telefônica Tech, uma de Cyber, uma de Cloud, uma de Big Data, que complementa todo esse nosso grande portfólio de conectividade e networking da Vivo, que é a empresa líder nesse segmento no Brasil. E uma vez trazendo todo esse arcabouço tecnológico para a disposição dos nossos clientes, nos tornamos um integrador e potencializamos, entregamos nosso propósito, nossa plenitude, que é digitalizar para aproximar, para os nossos clientes. Nessa estratégia, a gente sabe, por exemplo, que as séries sempre tiveram uma grande dificuldade com o B2B, porque, obviamente, o B2C é o carro-chefe de todas, porque é o B2C que tem um grande número. Como é que foi na Vivo se transformar numa integradora de tecnologia? Foi uma jornada em tanto e segue evoluindo todos os meses, todos os dias, sempre nesse dia de ensinamento, porque a tecnologia não para de crescer, não para de inovar, não para de ter novidade. Então, o primeiro ponto que nós tivemos para poder transformar essa nossa visão em algo bem-sucedido, que entregasse, de fato, a nossa proposta de valor para os nossos clientes, foi criar uma unidade de negócio dedicada a B2B, fim a fim. Então, hoje eu sou responsável na Vivo, pelo B2B, pelo segmento inteiro, desde a área de vendas, passando por pré-vendas, pelo time de delivery, livre gestão de cliente, atenção a cliente. Então, eu tenho toda a responsabilidade pelo B2B. E dentro do B2B, nós temos unidades de negócios específicas para cada uma das tecnologias que entendemos ser importantes para colocar à disposição dos nossos clientes. Como as empresas de tecnologia, eu comentei para você agora, um pouquinho antes. E toda essa amarração, toda a integração das tecnologias que a gente entrega para os nossos clientes, feito com um time único de vendas, com um time único de desenho de soluções, de design de soluções tecnológicas, um time único de delivery e atenção para os nossos clientes. Então, tendo essa estrutura bem definida, segregada, sem disputar recurso com as demais áreas da companhia, como, por exemplo, o B2C, que você comentou, a gente conseguiu transformar essa visão nossa em realidade e, com isso, a gente vem crescendo bastante. Mas eu vou insistir na pergunta que eu acho que é importante. Como é que, por exemplo, a gente tem a questão da confiança do cliente. que você está entrando no mercado, que você tem grandes empresas de TI fazendo o trabalho delas. E aí você está um IBM, HP, que é um mercado que vocês querem, mas que vocês têm como diferencial a conectividade. O que foi preciso fazer para conquistar a confiança do cliente B2B sem o rancho do B2C, que é importante? Você achar, a Vivo vai dar para a minha empresa o mesmo atendimento que dá para o B2C, onde tem 80 milhões, 90 milhões de clientes. Como é que é essa estratégia? O primeiro diferencial da nossa estratégia, Ana, é estar próximo do cliente, próximo da empresa. Porque hoje, quando eu entrego a conectividade, eu entrego simplesmente a conectividade e vou embora. E não existe nenhum tipo de tecnologia, nenhum provedor de soluções consegue fazer nada sem uma conectividade de alto nível. Então, eu estou dentro do dia a dia dos nossos clientes inserido no contexto dele com a conectividade. A gente se propõe a ter a melhor conectividade do Brasil. Uma vez que eu estou dentro do cliente, próximo do cliente, com a melhor conectividade, e tenho uma relação cotidiana próxima com esse cliente, e aos poucos eu vou introduzir no nosso portfólio de soluções, o cliente vai ganhando confiança nessa jornada e vai trazendo cada vez mais serviços para Vivo. E isso a gente começou com grandes contas, onde eu tinha grandes clientes que já eram grandes clientes de conectividade, de infraestrutura nossa, que passaram a ser grandes clientes de outsourcing, grandes clientes de TI, grandes clientes de cibersegurança, grandes clientes de IoT. E aqui eu posso mencionar diversos deles, dois que são públicos em IoT, que é a Vale e a Petrobras, redes privativas que são em estado da arte, potencializando seus sistemas super integrados. E depois a gente foi descendo essa estratégia para levar o mesmo portfólio, mas claro, com uma releitura, e de acordo com o porto de cada empresa, e a aplicação de cada empresa, até o nosso mercado de pequenas e médias. Então, a gente atua hoje, próximo, sempre começando pela conectividade, ou normalmente começando pela conectividade, mas com uma atenção próxima ao cliente, para cada vez mais introduzir no nosso restante do portfólio, mas sempre tendo em mente, o nosso objetivo é digitalizar as companhias para aproximá-las dos seus clientes e outras companhias. Então, com esse viés, a gente veio se aproximando muito e trazendo cada vez mais tecnologia. E a credibilidade vem ao longo dessa jornada, a gente vem se provando. Não é natural, não era natural no começo olhar a Viva e falar, a Viva é uma empresa que entrega soluções de TI. Mas conforme a gente foi evoluindo ao longo dessa jornada, a gente foi ganhando credibilidade, com essa credibilidade crescendo, para um patamar de negócio que hoje é extremamente relevante. E hoje a Viva, para dar um pouco de cor a essa minha fala, já é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, sobre desconsiderar a conectividade, nós somos líderes em contextos. Hoje nós temos hoje compartilhado a nossa última divulgação de resultados, nós chegamos a quase 5% das retas da Viva só em serviços digitais. E aqui a gente está falando de 2,3, 2,5 bilhões de reais acumulados nos últimos 12 meses. Nós somos um dos grandes países de tecnologia do Brasil, no B2B da Viva, com essa estratégia que eu comentei contigo. E qual é hoje o seu maior desafio? Eu não quero que você fale do 5G agora, não, porque eu vou te perguntar do 5G a parte. Mas hoje, qual é o seu desafio na unidade B2B? É manter a chegada da inovação, da tecnologia para os nossos clientes, manter essa evolução de uma forma simples e descomplicada. Como você comentou, como o Matelco, tem também um ônus que nós carregamos do passado de muitos sistemas, muitas dificuldades de integração. E ao longo dos últimos anos a gente investiu muito em sistema, melhoria de processos internos para que a minha entrega de novos serviços ou do meu serviço tradicional de conectividade se torne cada vez mais fluida e mais simples nos nossos clientes. Então eu dedico um bom tempo meu, da minha agenda executiva e também recursos importantes da companhia na troca de praticamente todos os nossos sistemas transacionais. E para 2023 vem muita novidade nesse aspecto para cá, porque eu quero que o cliente não só tenha acesso a melhor tecnologia do mercado para o seu negócio, mas que tenha acesso à tecnologia de uma forma simples e descomplicada. E é nessa jornada que eu estou dedicando bastante tempo agora para continuar evoluindo. Quer dizer, é mudar os próprios sistemas de TI da Vivo para que vocês possam simplificar o atendimento ao cliente. Eu entendi corretamente? Isso, exatamente. Não só o atendimento, mas a relação do cliente como um todo. Então o cliente pode fazer de forma digital, o que eu entrego para o meu cliente final, também ele tem que perceber no meu dia a dia, da minha operação na Vivo e eu venho investindo muito em digitalizar toda a nossa operação para que essa relação com o nosso cliente seja cada vez mais simples, mais fluida, para que ele possa ter uma relação digital comigo, simples e descomplicada, assim como eu entrego para ele poder ter com os clientes finais dele. Vou te perguntar agora do 5G. O que muda o 5G na estratégia B2B da Vivo? O 5G é a primeira tecnologia de mobilidade que na minha visão eu já tenho um pouco mais de 20 anos de setor, que vem e que traz mais aplicações ou que consegue ser puxado pelo B2B sem depender de uma esteira tradicional de B2C, eu me explico. A gente vai entregar o 5G conforme você libera as frequências da Anatel, essa semana está entrando cidades como São Paulo, por exemplo, no 5G. Isso vai crescendo de forma massificada, cobertura macro, cobertura tradicional sendo implementada e a gente vai seguir implementando a nossa infraestrutura que é super robusta por todo o país e vai continuar crescendo, investindo na nossa rede 5G com posicionamento sempre de buscar liderança. Agora, o 5G também para as empresas pode nascer numa solução stand-alone, numa solução empacotada, sob medida para aquela empresa. Hoje eu consigo entregar o 5G para poder implementar soluções de Web 3.0, soluções de indústria 4.0, sob medida. Então, numa fábrica, por exemplo, como a gente fez recentemente aqui na fábrica da Fox, em parceria com a Huawei, a gente entregou uma fábrica totalmente automatizada pelo 5G privativo. Eu subi o 5G com antenas para entregar uma fábrica totalmente paperless, automatizada, digitalizada com o 5G. Eu nem tinha o 5G implementado de forma macro por todo o Brasil, como a gente vem crescendo e vai seguir crescendo. Então, o 5G para B2B consegue crescer independente da cobertura tradicional de B2C barra escala de empresas, com soluções super customizadas. E soluções que antes, no 4G, eram possíveis com redes privativas em LTE, mas eram mais caras. Com o 5G, as soluções privativas ficam mais economicamente viáveis e conseguem ser utilizadas por empresas de pequeno e médio porte, não só para grandes companhias que têm grandes economias de escala. Mas, por exemplo, os próprios cases de vocês conhecidos e públicos, como a Vale e a Petrobras, eles vão ganhar um upgrade e provavelmente daí também eles vão poder usar mais. É isso? Sim, eles vão evoluir. Naturalmente, as redes privativas de 4G, que são os private LTE, vão evoluir também para o 5G. Isso certamente vai acontecer. Agora, no 5G, eu consigo ter aplicações similares entregues em escalas menores porque eu consigo compartilhar pedaços da minha rede com empresas para poderem estar utilizando no seu dia a dia, que é o que a gente chama de network slice. Então, eu consigo fragmentar a minha rede, de minha grande rede e entregando soluções privativas sob medida para consumos e utilizações menores. Então, eu consigo, por exemplo, implementar soluções para automatizar e digitalizar uma fábrica, automatizar e digitalizar o agrobusiness. A gente lançou recentemente um portfólio super vasto, a gente fez uma grande divulgação na mídia do portfólio super vasto de IoT. A gente entrega isso com 4G e também com 5G. Agora, a gente também consegue evoluir isso para poder fazer o networking indoor de empresas. Você imagina que dispositivos conectados 5G vão surgir diversos. Eu vou lançar no próximo mês um notebook, o primeiro notebook all-lays-on sempre conectado em 5G que vai chegar aqui no Brasil. Vão chegar câmeras com inteligência artificial também com conexão 5G. Vão chegar múltiplos sensores também com 5G. Então, a gente vai ver os dispositivos crescendo muito. E para as empresas eu vou conseguir instalar o 5G na infraestrutura delas para poder complementar as redes Wi-Fi com muito mais confiabilidade e, inclusive, aumentando a segurança porque o 5G traz, por definição, mais segurança na sua forma de conectividade. Isso que eu ia te perguntar. Você falou das redes internas. A gente está falando das LANs, que são as redes das operadoras. Aí eu ia te dizer, o 5G chega para competir com Wi-Fi 6, por exemplo, ou eles vão se complementar no sentido das redes? E as redes cabeadas, elas estão ficando antigas? Quer dizer, as redes cabeadas vão perder vez? Eu vejo as redes cabeadas tendo uma diminuição de espaço no mercado corporativo. Com a chegada forte do 5G e evolução do Wi-Fi para Wi-Fi 6, são duas tecnologias wireless super complementares que serão super bem difundidas. Não tem mais a necessidade de sair cabiando um novo prédio, como a gente fazia antigamente, com rede Ethernet, cabiamento, tudo conectado para garantir uma disponibilidade, uma velocidade alta. No 5G, por exemplo, no indoor, em redes em milimetric wave, com as frequências compradas pela Vivo, a gente foi o maior comprador de frequências no leilão de 5G do Brasil, nós chegamos a velocidade de até 4 gigabits por segundo no indoor, que é muito mais do que entrega uma rede Wi-Fi tradicional hoje e até é muito mais do que se entrega em uma rede cabiada tradicional, a não ser que você faça uma rede cabiada em 10 giga que tem um custo elevado para ter esse tipo de infraestrutura. Então, você pode, por exemplo, no ambiente de escritórios, tranquilamente substituir praticamente toda a sua estrutura cabiada e dispositivos cabiados por dispositivos conectados e gerenciados em 5G, onde você pode ter computadores conectados via 5G, você pode ter câmeras conectadas via 5G, controle de acesso por 5G e deixar, por exemplo, Wi-Fi mais para aplicações públicas, mais para aplicações de visitantes, de guest. Com isso, não tem mais necessidade de fazer grandes cabiamentos. Imagina uma agência de um banco pensando um pouquinho a futuro, né? Se você tem todos esses dispositivos disponíveis em 5G, você consegue, inclusive, trazer, além da simplicidade no design da tecnologia de rede local, você consegue melhorar a eficiência de consumo de energia e você consegue simplificar a gestão da segurança, porque a conectividade física do 5G depende da conexão que é criptografada fim a fim com o chip. Em contrapartida, numa rede local, você tem que proteger o switch, tem que colocar software para poder proteger, você tem uma dificuldade maior ou tem que ser mais elaborada a questão de segurança também de acesso físico à rede. Isso no 5G já é super simplificado. Então, para mim, na minha visão, é uma tecnologia que vem para, sim, tornar mais wireless o ambiente das empresas e, sim, vai tomar um pouco do espaço que hoje está no Wi-Fi, mas são tecnologias que são complementares à minha visão. Do ponto de vista de custo, porque a gente se falou, ah, os equipamentos estão chegando, mas, obviamente, eles chegam com preço ainda elevado. Por exemplo, o notebook 5G não vai chegar com preço hoje do notebook tradicional que a gente tem no mercado. Quando que você estima que os preços poderão estar acessíveis, por exemplo, para as pequenas e médias empresas? Ana Paula, é um tema muito mais de qual dispositivo vem equipado com o modem 5G e qual não vem. Claro, vão começar os dispositivos de mais alta gama, mas eu estou falando um dispositivo do notebook high-end, estado da arte, na casa de 10, 11 mil reais. Então, não é inacessível. É um dispositivo premium que está disponível, que já vai estar disponível para as empresas a partir do próximo mês. Agora, o modem 5G dentro do dispositivo vai custar 50, 60 dólares na média. Então, não é o modem 5G que vai encarecer tanto o dispositivo e tem uma tendência de melhorar conforme vai crescer na escala de modas. Então, sinceramente, eu vejo que até o primeiro trimestre do próximo ano, dispositivos aí, notebooks de 4 mil reais já vão estar com a tecnologia disponível do 5G. Isso é um notebook que é normalmente utilizado para pequenas e médias empresas no Brasil tranquilamente. Assim como os modos... Perdão. Não, por favor, eu queria te interromper, por favor. Assim como os modens... Também os modens de acesso mobile broadband com 5G também passarão a ser bastante difundidos no começo do próximo ano já. E modens que vão entregar a banda larga móvel em toda a cobertura da nossa rede num valor super acessível para pequenas empresas, profissionais liberais que necessitam de conectividade com mobilidade. Então, a tecnologia vai estar bastante difundida e eu não vejo como barreira de entrada da tecnologia um custo alto elevado de conectividade. Mas as CPS não baixaram de preço. As CPS ainda seguem com preço elevado, que seria para o 5G como banda larga fixa, vamos colocar assim, né? Ainda, mas se você comparar, hoje está custando o dobro de um CPE 4G? Sim. mas conforme vai crescer na escala, tem uma tendência de convergir para um preço bastante similar com uma entrega muito superior, né? Então... Você diria... Você diria que 2023 vai ser o ano do B2B, a vendida que o 5G se consumida, quer dizer, todo esse trabalho que você teve, essa jornada que começou em 2017, que em 2023 você vai ter um ponto de virada do B2B por conta do 5G? É, eu te diria que o B2B já vem, a gente não abre o número do B2B especificamente no mercado, a gente abre o número de serviços digitais, que a gente vem tendo um crescimento superior a 20% quando olha a janela de 12 meses, e o B2B já vem crescendo como um todo, a gente já passou por esse ponto de virada da nossa estratégia de ser um integrador de tecnologia já há alguns anos, mas certamente o ano de 2023 é um ano que consolida e potencializa muita coisa porque o 5G é um grande integrador de diversos sistemas, sistemas de TI, sistemas de IoT, sistemas de Big Data, ele entrega a capacidade das pessoas, dos profissionais utilizarem tecnologias que estão disponíveis hoje, mas que não estão integradas de uma forma simples, como por exemplo realidade virtual, realidade aumentada, isso vai passar a fazer parte do cotidiano das empresas de aplicações empresariais e certamente vai ser um grande fluxo de crescimento para o B2B em 2023 e nos próximos anos. Como uma integradora de tecnologia, você deve estar passando pelo desespero que todas as empresas de TI estão passando, que é a questão da falta da escassez de talentos, da escassez de mão de obra. Como é que a Vivo está trabalhando nesse cenário de escassez de talentos? Acho que é um ótimo ponto, Ana. Primeiro, a gente forma muita gente dentro da própria Vivo. A Vivo tem uma grande formação de profissionais dentro da nossa organização. A gente tem parceria com as universidades, parcerias com uma série de institutos para poder formar mão de obra, colaboradores para a Vivo. E a Vivo, na minha visão, se destaca da média do mercado pela sua forma de trabalhar, de liderar as pessoas, pela sua cultura. a Vivo tem uma cultura que a gente chama de digital colaborativa, no qual as pessoas têm, de fato, no dia a dia, a capacidade de colaborarem entre si, trabalham no modelo de squad. A gente tem um modelo super equilibrado de home office com o trabalho em office e tem todo o nosso programa de diversidade que não só potencializa o nosso ambiente de trabalho, como também a sociedade. Isso traz para a Vivo um sentimento de pertencimento e para as pessoas veem um propósito de trabalhar na Vivo. Então, dentro desse momento de escassez, a Vivo, na minha opinião, vem tendo menos dificuldade do que a média de mercado de ter ótimos profissionais dado a todo esse posicionamento e também todo esse nosso processo de formação de colaboradores. Sempre será importante e desafiador ter e manter as melhores pessoas dentro da empresa, sem dúvida, mas eu vejo que a gente se destaca hoje dado a todo esse contexto que é a Vivo, que é a marca Vivo, do que a marca Vivo representa. E eu te tangibilizo. Eu recentemente abri 60 novas posições na empresa de IoT e Cloud em 45 dias, todas preenchidas, todas de nível técnico super elevado, sem grandes dificuldades de trazer as pessoas. E o que a gente escuta das pessoas quando elas chegam na Vivo é justamente isso. A Vivo é uma empresa que tem propósito, que traz isso, que trabalha, engaja com a sociedade, que tem um respeito e potencializa a diversidade do nosso país. Isso é muito gratificante para mim como executivo da companhia, como colaborador e certamente ajuda a gente a responder as demandas de negócios dos nossos clientes. Cloud e OT inteligência artificial. Qual dessas três áreas hoje são as mais demandadas dentro do B2B da Vivo? Olha, cloud hoje já é mais maduro, acho que o ambiente de cloud é o ambiente já mais maduro, mas bem desenvolvido, então se olhar em termos de faturamento absoluto, o mundo de TI e o mundo de cloud é mais relevante. Eu vejo hoje uma crescente muito grande por IoT. A internet das coisas vem crescendo muito em aplicações no nosso país, seja no agro, seja na indústria, seja no dia a dia e começo a ver demandas pela parte de inteligência artificial, mas mais pela parte de analytics, de juntar todas as informações que são coletadas pelo mundo de IoT e armazenadas lá na nuvem e isso sendo analisado de forma integrada com os dados dos clientes. Então, nossos projetos nessas linhas de negócio de inteligência aplicada à sensorização, à coleta de dados de IoT, vem crescendo de forma bastante importante. Então, como a aceleração IoT e Big Data vem mais rápido, mas como base consolidada por domínio já das tecnologias, cloud ainda é maior. Mas, certamente, os impactos que vêm da análise dos dados que nós conseguimos coletar e trazer automatizados para os nossos clientes aplicados às suas operações e, obviamente, sempre respeitando a LGPD, são um grande fator de melhoria de produtividade das companhias e, certamente, são um grande oportunidade de crescimento para o B2B da Vivo. Nessa visão de integradora de tecnologia, a Vivo mudou a sua estratégia de cloud? Quando eu te pergunto isso, como é que vocês se relacionam com as big techs que a gente tem? AWS, Google e Azure? Quer dizer, qual é hoje a estratégia de cloud da Vivo? Hoje, como um grande integrador de tecnologia, nós trabalhamos com todos os hyperscalers do mercado, então eu tenho parceria hoje com a Microsoft, com a Azure, com a AWS da Amazon, a gente tem parceria com a IBM, parceria com o Google e também temos parceria com a Huawei, que a gente começou até um dos primeiros que nós começamos com a Huawei Cloud e temos a nossa rede pública, privada, vamos assim dizer, que se vale da tecnologia da VMware. Por que isso? Porque a gente entende que a tecnologia de nuvem é um meio para o nosso cliente e a gente ajuda o nosso cliente em sua jornada de ter suas aplicações na nuvem, de ter suas operações na nuvem, ajuda eles de ponto de vista de consultoria a entender qual a melhor nuvem que mais se adequa ao seu negócio, qual o melhor equilíbrio que ele deveria ter entre elas. Então a gente diagnóstica a infraestrutura de nuvem e a gente sugere e recomenda para o nosso cliente o que é melhor do ponto de vista consultivo para aquele momento que ele está vivendo e a gente suporta a migração ou a implementação das suas aplicações na nuvem desde o momento zero na nuvem que o cliente escolher em conjunto com a Vivo. O B2B está ensinando ao B2C a ter melhores relações com os parceiros? B2B está ensinando ou não ensinando é muito pretencioso. Acho que a Vivo sempre teve uma postura pró-parcerias eu posso falar pela companhia o Christian que é nosso presidente ele é um grande incentivador de parcerias a Vivo construiu a sua história durante anos baseada em parcerias importantes se você olhar para o B2C também tem uma rede de parceiros muito bem estabelecidas a Vivo hoje distribui conteúdos de Amazon conteúdos de Disney conteúdos de Spotify nós temos planos que a gente chama de planos Vivo Self onde o nosso cliente pode escolher um plano pós-pago da Vivo com um parceiro de tecnologia que melhor lhe agradar eu quero ter um Self Spotify eu tenho a proposta da minha pessoa física um Self Spotify você tem o plano da Vivo com Spotify com os dados integrados em parceria então a Vivo tem esse DNA de parceria já há muito tempo e a gente vem estruturando cada vez mais o que eu posso dizer é que na nossa visão em B2B a gente acelerou um pouco mais em dado momento na parte mais consultiva mais especializada e B2C tem uma linha de distribuição mais massificada mais empacotada para os usuários até porque não tem necessidade da dificuldade consultiva vamos assim dizer das grandes corporações é muito mais próximo do que nós fazemos com pequenas e médias empresas mas a Vivo é uma empresa orientada a parcerias a Vivo se posiciona como um todo como um hub de serviços digitais para os nossos clientes e certamente a visão que a gente cada vez mais vai investir mas vai consolidar para entregar o nosso propósito de digitalizar para aproximar e vale mencionar isso já é público a gente acabou de lançar uma operação vai estar tornando um comercial uma operação com a Anima que é o VivaE que é a nossa empresa de educação que é uma joint venture da Vivo com a Anima que é um dos maiores grupos de educação do Brasil é um grande exemplo de parceria que nós temos hoje no B2C do Brasil que é um grande exemplo Obrigado.